E aí galera, beleza? Então eu voltei, três vídeos hoje aí ó Pra fechar o dia com chave de ouro Vou ali entregar as mochilas Eu queria registrar esse momento aqui pra vocês aqui Pra vocês verem como é que é Depois daquela hora que eu coletei lá gente Peguei um trânsito ali na city aqui Esse é o meu telefone Bom dia, como você está? E aí? Eu tenho um trânsito de bag para vocês Trânsito Quatro trânsito Eu preciso sign? Sim, por favor O que é a sânito? Agi A-G-I A-G-I Um segundo 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 Então eu já entreguei as mochilas E isso aí Eu queria registrar isso mesmo Pra vocês Mostrar o começo Coletando lá Chegando aqui e entregando Eu ia filmar A chegada aqui e tal Ali na rua Mas estava muito trânsito Só que Pra não ficar tão pequeno esse vídeo Vocês viram que eu recebi outro trabalho Naquela hora, né? E não é longe daqui Então Vamos lá comigo Assim que eu coletar lá Daí eu finalizo o vídeo Beleza? É nóis, gente Gente Isso é a rotina do motoboy aqui em Londres Viu? Pode ir, tia You're welcome Você tem que ser generoso no trânsito Pra você não ter desavença, né? No seu dia a dia Porque senão O dia é estressante Muita gente Muito carro Muito... Às vezes você pega chuva Às vezes você não consegue encontrar o lugar Aí o que que acontece? Você vai ficar nervoso Você vai ficar descontando as pessoas, entendeu? Você tem que tentar ser generoso e tal Assim que vai seu dia Seja um dia mais tranquilo A outra coleta Vocês até viram eu sair de lá uma vez Comecei um vídeo lá Mas pode ser que Vocês não lembram Porque a saída é por um lugar E a entrada é por outro Então Vamos passar lá E no vídeo anterior que eu tava falando aí Gente, arrumar o trabalho É isso mesmo Eu vou trabalhar à noite também Pelo menos até final desse ano aqui Aí vocês vão falar Ah, mas o Rafael vai ficar rico Vai levar o dinheiro da Inglaterra tudo embora Não é isso, gente É porque Quem mora aqui sabe que a vida aqui não é fácil É tudo mais caro É tudo caro aqui, entendeu? Vai, pode ir Entendeu, gente? Então se você quer Conseguir seus sonhos Seus objetivos Vocês tem que fazer acontecer, entendeu? Você tem que correr atrás Tipo Eu tô aqui, gente É pra trabalhar mesmo Eu vim pra cá, lógico Pra buscar uma vida melhor e tal Aí tem gente que fala Ah, mas se não é vida melhor não Só trabalha, só trabalha Rapaz, mas Assim Eu trabalho Mas eu vivo também Vocês veem direto Eu posto foto no Facebook aí Vídeo Churrasco No final de semana Entendeu? Eu tô trabalhando Tô me lascando Mas é Mas é O cara brigou comigo ali Porque eu deixei a moto esticada aqui Vou deixar ela mais comprida Entendeu? É É costume mesmo Chegar e parar de trazer assim Mas eu aproveito também Entendeu, gente? E aqui Você trabalha, trabalha, trabalha Mas você vê o retorno, né? Eu tô Opinando trabalhar em outro trabalho Mas eu vou ter retorno Vou ganhar bem melhor também, né? Nem se compara Mil libras por semana Aí sim, hein? Mas tá bom, gente Eu vou finalizar então aqui Vou lá coletar esse trabalho E É nove horas ainda Aqui são Oito e cinquenta e quatro Cheguei na hora certinha Falta seis minutos Pra coletar lá Eu acho que está no segundo andar E é pra coletar Green Bag of Documentos Pegar documentos lá Beleza? Então depois nós falamos aí Falou Bom dia Oi Está frio Green Bag? Sim, é certo Está frio Só no segundo andar Ok, obrigado Eles não deixaram na recepção hoje? Não Eu tenho uma espada no disc Então Olá, obrigado Esse elevador aqui Eles têm que bater o cartão aqui Porque senão não dá pra levar lá pra cima Entendeu? Ele tem um código Ele tem um código Olá, senhor Olá Bom dia, como você está? Eu estou bem, eu estou bem, como você está? Sim, não estou bem Isso é um banco verde Sim Você está pronto para ir? Sim Ah, tenha um bom dia Obrigado Até a próxima Até a próxima Até a próxima Mais um trabalhinho aí Lembrando que eu começo às onze horas no meu outro... No meu outro trabalho No meu outro trabalho Como senhor? Tá bom Tá bom Eu tenho que coletar assinatura, né? Coletar assinatura da galera e tal Aí eu estava com os papéis Vocês lembram nos primeiros dias? Eu estava com os papéis bem na mão Assim, estava amassando Aí um dia choveu, molhou os papéis tudo Aí eu comprei essa pastinha aqui, ó Essa pastinha eu guardo tudo aqui, ó Caneta, tá vendo? Tem a caneta aqui Tem aqui os horários que eu tenho que estar nos lugares Tudo arrumadinho agora Eu gosto das coisas organizadas, entendeu? Aqui é da de ontem, né? Que eu já coletei assinatura de ontem Inclusive tem que até pegar mais folha ali Debaixo do banco ali Ah, já tem uma aqui, eu acho que vê Aqui já tem uma para começar o dia de hoje, ó Aí aqui, gente A gente vai pegando assinatura Segunda, quarta, terça, quarta, quinta e sexta Quando chegar Final da semana Você guarda Eles mandam levar lá para o cara responsável da DHL Para... Para entregar para ele, tá vendo? Para a DHL Que trabalha com a NHS Que é o sistema público Aí, ó Aí eu prego a adesivinha aqui do motofilmador do carro Ficou cheio com o bagulho agora, ó Entendeu? Vou deixar ela... Eu deixo ela aqui no cantinho aqui, ó Aí toda entrega que eu vou, pego ela Uf, dou para os caras assinar Ficou até mais bonito dar para os caras assinar nessa pastinha aí Ficou uma coisa mais profissional, entendeu? Hehehe, então é isso aí Agora eu vou chamar o meu controle aqui Vou finalizar esse vídeo aqui Vamos lá 6-0, 6-0 6-0, 6-0 6-0 6-0 6-0 P.O.B.I.C.3 South West 1 Perfeito, como é isso? Ótimo, gente Ótimo, obrigado 6-0 Daí eu vou para casa, né? Vou ver se eu vou na academia hoje É um foda que eu vou trabalhar em outro serviço Aí eu não vou ter como fazer academia, né? Vou abandonar o projeto academia mais uma vez Mas tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Eu não sei o que que tá acontecendo aqui nessa city hoje que tá desse jeito, gente Ótimo, tá subcarregado os trans aqui Vou pegar aqui na bicicleta aqui, ó Igual eu falei pro... Ah, já sei, tá tendo construção ali Eles tão reformando a estrada ali na frente Vai Branquinha, acelera Branquinha Deixa esses carros tudo pra trás, Branquinha Branquinha tá triste, cara, esses dias Ó Branquinha tá desapontada, mas ela já entendeu, né, a situação Ela já tá mais se conformada, né, Branquinha? Eu quero mandar um salve aí pra toda rapaziada que me acompanha Toda galera aí que torce por mim, entendeu? Pessoal que... Pessoal que... Que é o meu bem Que sempre deixa as mensagens aí nos comentários Pessoal que acompanha o meu canal aí Mesmo sem ter intenção de vir pra Londres aí, né? Que muita gente tem intenção de vir pra cá Acompanha pra pegar a informação e tal Mas tem gente que acompanha porque passou a gostar, né, dos meus vídeos Através do meu dia a dia Eu mostrando aí como é que é O pessoal conhecer uma cultura diferente Conhecer uma rotina de vida diferente Então, assim Quero agradecer de coração Vai, Ti Coração mesmo, viu, véi? Nossa, essa mensagem... Eu deixo um vídeo aí pra vocês assistirem Depois eu chego em casa e vou ler os comentários É agradável demais Muito gratificante Dá motivação pra gente tá fazendo mais vídeos aí, entendeu? Eu sempre falo isso, né Agora chegando a quase 7 mil inscritos já Chegando a quase 7 mil inscritos, cara Eu nem acredito, cara Sério mesmo Até postei ontem no Facebook lá Eu agradeço a cada um que compartilha meus vídeos A cada um que mostra pra um amigo Que mostra pra um conhecido, entendeu? Porque é assim que faz o canal crescer, né? E que seria de eu estar pondo vídeo aí no canal Sem ter as pessoas pra assistir Não daria graça nenhuma Agora pra 7 mil inscritos Caracas, meu É muito bacana É outra coisa, né? Beleza, galera? Então não vou prolongar muito não Essa que é a terceira partezinha do vídeo de quarta-feira Espero que vocês tenham gostado Desculpa por ter colocado muitos vídeos assim num dia só Mas amanhã Quem sabe tem mais vídeos aí pra nós Falou? Vou finalizando por aqui Olha a correria, gente Olha o tanto de bicicleta Olha o tanto de carro É isso aí É o trânsito de Londres, né? Ó Vai vendo Beleza? Então, de coração, muito obrigado E assim que tiver mais novidades aí Sobre o novo trabalho Assim que eu estiver trabalhando lá Eu vou trazer informação pra vocês E posso até talvez também ajudar vocês aí A conseguir trabalho lá, entendeu? E assim é nóis, velho Tamo junto Abraço